Senhor Presidente, Senhores Deputados, Galeria, Imprensa, Senhor Presidente, essa semana que passou agora no domingo, a nossa cidade de Bacabal fez mais um aniversário. E um aniversário que poderia ter sido de uma grande festa, na verdade se tornou uma grande tristeza para a nossa população. Porque a cidade hoje não tem motivos para comemoração. A população de Bacabal hoje vive com a autoestima muito baixa pela situação que a nossa querida cidade se encontra. O carinho que nós temos pela cidade de Bacabal sempre vai prevalecer, mesmo com o tratamento que é dado pela atual gestão de Bacabal. O prefeito que não consegue corresponder às mínimas expectativas da população. A cidade não recebeu absolutamente nada de presente. A população, mais uma vez, continuou sendo esquecida. E o único presente que apareceu em Bacabal foi um presente de grego, que foi, mais uma vez, a falta d'água na cidade de Bacabal. Essa situação de falta d'água no município chegou a um ponto insuportável que a população não consegue mais admitir o nível de desrespeito que o senhor prefeito consegue conceber contra a nossa cidade. Hoje, a cidade de Bacabal, as pessoas não estão conseguindo, há mais de semanas, a tomar um banho digno na sua casa, na sua residência, porque a água não chega nas torneiras dos bacabalenses. A única coisa que não falta na porta do cidadão bacabalense é a conta do SAAI, na hora de cobrar uma água que não fornece. E o maior absurdo de tudo é que o SAAI, junto com o senhor prefeito, não consegue dar uma explicação para a população. Não consegue dar uma justificativa para a população de Bacabal. E nós, mais uma vez, estamos aqui para denunciar essa falta de respeito, essa falta de sensibilidade da atual administração com a população de Bacabal. É problema nas escolas que não tem água, é nas residências que não tem água. A população que já não tem absolutamente nada que seja oferecido pela prefeitura de Bacabal, não tem saúde, não tem infraestrutura, só tem desrespeito contra ela. E o que nós queremos, na verdade, é que o senhor prefeito, a direção do SAAI, compreenda a imoralidade que eles estão cometendo contra a cidade de Bacabal. O desrespeito que eles estão fazendo com a população de Bacabal. Uma cidade hoje que não tem perspectiva de absolutamente nada, nem direito, nem direito a um banho. A população tem. As pessoas têm dificuldade de encher um balde com a água hoje, deputado Hélito. Na cidade de Bacabal, para fazer a comida na sua residência, as pessoas saem para o trabalho sem ter a oportunidade de tomar um banho digno para ir trabalhar. Na volta do trabalho, da mesma forma. E o senhor prefeito continua silenciando, juntamente com a direção do SAAI. O SAAI que recebe quase um milhão de reais do povo de Bacabal para fornecer a água e não consegue fornecer. E quando essa água chega, já é de péssima qualidade. Por isso, nós vamos entrar, a partir de hoje já, com um documento no Ministério Público, pedindo que o Ministério Público investigue as contas do SAAI. Porque nós não vamos admitir que esse desrespeito, essa falta... Esta falta de organização, essa falta de transparência continue acontecendo e afetando diretamente a população de Bacabal. Quem consegue ainda ter um recurso de comprar um carro-pipa, de botar um carro-pipa, consegue passar por essa dificuldade, que já é um erro, porque a obrigação é da Prefeitura de Bacabal, é do SAAI, fornecer água que a população paga. E a população mais carente, que não tem condição de comprar um balde com água. Como é que ela vai viver? Como é que ela vai fazer a alimentação dentro da sua casa? Como é que ela vai tomar banho? É como eu disse, a Prefeitura de Bacabal, o município de Bacabal, através da atual gestão, são poucos os que conseguem ter as benécias do poder da Prefeitura. porque 99% do povo de Bacabal se sente abandonado pela essa falta de respeito dessa atual gestão. Por isso é que nós vamos cobrar ao Ministério Público que faça uma investigação no SAAI de Bacabal para que dê uma explicação decente para a população. E que esse desrespeito, que o senhor prefeito, que a direção do SAAI continua cometendo contra o povo de Bacabal, acabe, porque chegou a um ponto inadmissível, inadmissível de desrespeito com uma população que cumpre com as suas obrigações, uma população, deputado Antônio Pereira, que pede o mínimo de respeito. E nesse mínimo de respeito é oferecido pelo prefeito de Bacabal. Um dos maiores absurdos. É uma vergonha ter que vir dizer na tribuna da Assembleia que a cidade de Bacabal hoje não tem água por falta da irresponsabilidade do senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente.